Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe e hoje a gente vai começar uma série de estudos sobre probabilidade estatística e a gente vai usar o livro de estatística básica do Wilton Busab e Pedro Moritim. Esse livro é bastante importante quando a gente fala do estudo de estatística, é um dos mais elaborados e mais completos que tem atualmente e ele está aqui na nona edição que é o que a gente vai usar. Então, ele já tem exemplos do R, que é o software R muito famoso, muito conhecido e bastante usado, principalmente entre os estatísticos. Bom, a gente vai começar basicamente estudando algumas partes, ele tem aqui uma parte de capítulo 1 preliminares que eu não vou abordar tanto, o que me importa é muito mais a parte 1 aqui que é análise exploratória de dados, então a gente vai ver um pouco de resumo de dados, tipos de variáveis, distribuição de frequência, gráficos. Então, a gente vai adentrar um pouco nos tipos de gráficos para variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. vamos ver o que é o ramo em folhas e vamos ver também muitos exercícios, né? E depois a gente vai ver medidas de resumo e análise bidimensional. E aí, a gente adentra já para a parte de probabilidade. Tem probabilidade discreta, as aleatórias discretas, a gente tem as contínuas. E, posteriormente, temos multivariadas, inferência, já a parte de inferência, teste de hipóteses. Enfim, tem muita coisa aqui para estudar neste livro e vai ser uma boa diversão aí. E um estudo muito importante para quem está querendo seguir como analista de dados ou como cientista de dados, são matérias essenciais para desenvolver o raciocínio lógico. Bom, então é isso. Até o próximo vídeo.